E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay e a notícia de agora é o eSports Club vai ter o seu lançamento em mídia física para agora em julho a coletânea de todos os jogos do eSports Club foram lançados beisebol, tênis, boliche, golfe e boxe todos eles já foram lançados no eShop para você comprar virtualmente, digitalmente cada um com preço de 10 dólares e você pode comprar o day pass que eles chamam, você consegue liberar o jogo por um dia no preço de 2 dólares, ou seja, você pode comprar o jogo definitivamente por 10 dólares cada um desses 10 dólares ou você pode comprar o passe por um dia por 2 dólares isso já tinha, já estava firmado lá no eShop agora eles vão lançar a versão física do jogo que contém os 5 jogos, só que pelo preço de 39,99 40 dólares, a versão física vai custar 40 dólares o lançamento dela é para o dia 25 de julho nas Américas, não sei quando que vai vir aqui para o Brasil se vai ser lançado oficialmente, acredito que sim a maioria dos jogos da Nintendo são lançados oficialmente no Brasil mas geralmente demora entre um mês, dois meses para frente eu particularmente achei bem legal a remasterização do eSports para o Wii U são todos os jogos do jogo eSports para o Wii com algumas funções a mais por exemplo, o Baseball quando você é o lançador você pode utilizar o Gamepad para lançar a bola de diversas maneiras mais rápido, mais devagar e quando você vai receptar a bola, quando alguém rebate você também utiliza o Gamepad como se fosse uma luva a luva do Baseball para poder segurar a bola no Golf, você coloca o Gamepad no chão imagina que isso aqui é o chão o Gamepad fica aqui você visualiza a bolinha de Golf aqui no Gamepad você pega o Wii Remote e fica como se fosse o taco conforme você vai virando o seu taco aqui no Gamepad fica virando também e você, de acordo com a força que você faz no Wii Remote e com a direção a bolinha sai do Gamepad vai para a tela e é lançada em direção ao buraco achei bem legal essa forma que eles transformaram o Golf no Wii Sports Club sem contar que o tênis o tênis está utilizando o Wii Remote Plus igual o Wii Sports Club está usando o Wii Remote Plus é muito mais interativo a forma de jogar você consegue movimentar a raquete de acordo com o que você movimenta o braço e você contar que está em HD o jogo agora não está mais na resolução 480 que tinha no Wii está em 1080 que é a resolução que tem no Wii U eu achei bem interessante essa remasterização esse pacote na direção física foi legal porque diminuiu o preço, está a 40 dólares se eu comprar todos no Wii Shop eu pago 50 dólares eu achei interessante para quem gosta desses jogos casuais jogos do Wii Sports Club eu recomendo todos os jogos que são bem legais são jogos que você vai jogar para o resto da vida do seu Wii U mas diga o que vocês acharam do lançamento da versão física? vocês gostaram? comenta aqui embaixo no vídeo se você gostou do vídeo curta se você gostou do canal inscreva-se até o próximo vídeo valeu! tchau! 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 tchau!